Todo dia você tem muita coisa para fazer, você já acorda com tarefas, muita notícia, muita informação, mas o que é mais importante é você saber o que você quer, para onde você vai, qual é o sentido, qual é o propósito, fortalecer essa sua potência para vencer os seus desafios aí, que eu sei que são muitos, e também aproveitar tudo o que tem de bom nessa vida em que você tem direito, é isso aí, você com a sua inteligência, com a sua graça, com a sua boa vontade, vai trabalhar, vai fazer o que quer, vai mudar o mundo. E eu aqui todos os dias, agora na Rede Blitz, chego com você às 6 da manhã, trocando ideias para você começar o dia bem e muito bem informado, é isso aí, agora o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa na Rede Blitz também, a partir das 6 da manhã. Siga a gente, acompanhe a gente, ouça a gente, venha para cá, faça parte dessa rede conectada a Boa Atitude. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.